Você é do que contra na brincadeira? Pronto, ele é do Benfica e fica a ser do suporte. A minha força do Benfica é de ser. E a minha, minha, os carregos de rapazes. Ficamos todos de análise. E porquê que agora tiram este? Nós somos os drenadores de bancada, não é? Só o facto de teres posto aqui este trecho do Benfica já vale a pena.